Nesse vídeo, eu vou falar sobre 5 ações de dividendos mais promissoras para 2023. Só para contextualizar de forma breve, devido às últimas notícias sobre a China e uma possível flexibilização das medidas chinesas contra a Covid-19, a expectativa é que as empresas de mineração e siderurgia tenham melhores resultados em 2023. Além delas, devido às notícias sobre a privatização da Coppel, escolhi duas outras empresas que devem seguir nos mesmos rumos para uma possível privatização. E devido ao cenário de juros atual, escolhi uma seguradora, que acaba se beneficiando da atual taxa de juros. Seja muito bem-vindo ao canal Geração de Investidores, um canal exclusivo na análise de bons ativos com foco na renda passiva. Antes de começarmos, eu já peço para se inscrever no canal. Toda semana, eu trago diversos conteúdos para você ficar bem informado sobre o mercado financeiro. Cinco ações de dividendos mais promissoras para 2023. A primeira empresa é a Sanepar. A Companhia de Saneamento do Paraná, mais conhecida como Sanepar, é uma das principais empresas do país no setor de utilidade pública, com destaque especial para sua atuação no segmento de saneamento e tratamento de água. O efeito Coppel deixa os investidores de olho em uma possível privatização da Sanepar. Nesse momento, ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Se acontecer uma possível privatização, ela seria negociada ao menos pelo seu valor patrimonial por ação, que está em R$ 5,56 no momento da gravação do vídeo. Hoje é dia 6 de dezembro de 2022. E ela está sendo negociada muito abaixo disso. A Sanepar tem uma margem líquida de 20,29%, uma taxa de crescimento nas suas receitas de 8,40%, uma taxa de crescimento nos lucros de 12,56%. O payout da Sanepar na média é de 31,25%, o menor valor é no ano de 2022, correspondente a 19,26%, e o maior valor foi no ano de 2018, sendo 47,49%. Em relação à última data com da companhia, no dia 30 de junho de 2022, a data do pagamento ainda não foi definida, correspondente a R$ 0,10 por ação, referente a juros sobre o capital próprio. A segunda empresa é a CSN Mineração. A CSN Mineração, principal controlada da CSN no setor, é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil e está entre as cinco mais competitivas no mercado transoceânico. Devido às últimas notícias sobre uma possível flexibilização nas medidas contra a Covid na China, a tendência é que a CSN Mineração se beneficie disso, sendo assim, ela teria um maior volume de vendas e, consequentemente, um aumento na sua receita líquida, visto que a China é o maior consumidor de minério de ferro do mundo, representando em média 75% de todas as importações mundiais. A cotação atual da CSN Mineração é R$ 3,74, dividend yield nos últimos 12 meses, 26,51%. Dividendo pago nos últimos 12 meses, R$ 0,99 por ação. A companhia tem uma margem líquida de 23,29%, taxa de crescimento em receita e lucros nós não temos aqui, visto que a companhia fez seu IPO em fevereiro do ano passado. O payout da companhia na média é 94,14%, sendo que o maior valor foi agora no ano de 2022, correspondendo a 238,83%. Apesar do payout da companhia estar acima da média, ela terminou o terceiro trimestre de 2022 com R$ 9 bilhões em caixa, o que permitiu ela distribuir um bom dividendo para o acionista. Em relação à última data com da companhia, foi dia 10 de novembro de 2022, referente a juros sobre capital próprio, R$ 0,12 por ação e dividendo R$ 0,32 por ação. Falando sobre a CSN Mineração, nesse card aqui em cima, eu falo sobre 10 fatos sobre a CSN Mineração que você precisa saber antes de investir. Vou deixar o link na descrição do vídeo. A terceira empresa é a Usiminas. A Usiminas é uma das principais empresas do país no setor de materiais básicos, com destaque para sua atuação no segmento siderúrgico e metalúrgico. A Usiminas também deve se beneficiar com as flexibilizações da China, aumentando a demanda e, consequentemente, um maior volume de vendas, inclusive após a reforma do Alto Forno 3. A cotação atual da Usiminas é de R$ 7,70, rendiu de atual 10,59%, dividendo pago nos últimos 12 meses R$ 0,82 por ação. O principal destaque da companhia é que ela está sendo negociada muito abaixo do seu valor patrimonial por ação. Atualmente, ela está sendo negociada com 60% de desconto, visto que ela está sendo negociada em 40% do seu valor patrimonial por ação, que atualmente está em R$ 19,39. A companhia tem uma margem líquida de 15,23%, e uma taxa de crescimento nas suas receitas de 31,89%. O payout da Usiminas, na média, está em 24,65%, sendo que o maior valor foi no ano de 2018, correspondente a 25,57%. Em relação à última data com o da Usiminas, foi dia 28 de abril de 2022, para a data do pagamento dia 26 de junho de 2022, correspondente a R$ 0,62 por ação, referente a dividendo. E nesse card aqui em cima, eu falo sobre a Usiminas. Ações Usiminas estão baratas? É hora de comprar a ação da Usin 5? Vou deixar o link na descrição do vídeo. A quarta empresa é a Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade foi criada com o objetivo de consolidar, sob uma única sociedade, todas as atividades da Caixa nos ramos de seguros, capitalização, previdência complementar aberta, consórcios, corretagem e atividades afins, incluindo quaisquer as expansões futuras dessas atividades, no Brasil ou no exterior. As seguradoras e os bancos acabam se beneficiando com alta taxa de juros, a cotação atual da companhia está em R$ 7,92, dividend yield de 8,14%, dividendo pago nos últimos 12 meses, R$ 0,64 por ação. Entre os principais destaques é um aumento significativo na sua receita líquida, esse crescimento robusto na companhia, que no terceiro trimestre de 2022, teve uma receita líquida de R$ 766 milhões, o payout da Caixa Seguridade está em 69,15%, sendo que o maior valor foi no ano de 2021, correspondente a 85,50%. Em relação à última data com, foi dia 3 de novembro de 2022, para pagamento dia 11 de novembro de 2022, o valor de R$ 0,35 por ação, referente a dividendo. A quinta empresa é a CEMIG, a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, popularmente conhecida como CEMIG. É uma das principais empresas do país no setor de utilidade pública, com destaque para sua atuação nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Os investidores estão olhando para a CEMIG com outros olhos, pensando em uma possível privatização da companhia. A cotação atual é de R$ 11,10, o dividendo em deal de atual é de 15,08%, o dividendo pago nos últimos 12 meses é R$ 1,68 por ação. A CEMIG tem uma margem líquida de 11,65%, tem uma taxa de crescimento na sua receita de 12,38%, e uma taxa de crescimento nos lucros de 64,85%. Em relação ao payout da CEMIG, na média ele está em 31,30%, o menor valor foi no ano de 2018, correspondente a 12,35%, e o maior valor foi no ano de 2020, correspondente a 51,75%. Em relação à última data com da CEMIG, a data com foi dia 23 de nove de 2022, para um pagamento em duas parcelas, sendo a primeira 30 de junho de 2023, e a segunda 30 de dezembro de 2023, ambas referentes a juros sobre capital próprio, no valor de R$ 0,10 por ação. Inclusive a CEMIG bonificou seus acionistas no dia 29 de abril de 2022, com uma proporção de 30%. E é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário como forma de agradecimento, isso faz com que o conteúdo chegue a mais pessoas. Na descrição do vídeo, tem alguns conteúdos que você pode gostar. Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.